Formidável avança com apetite, a grandalhona vai dominar, já dominou, livrou cabeça e pescoço de vantagem lá por dentro, já estuda em segundo, banana nanica procurando sempre uma passagem lá por dentro, corre em quarto, tenta a terceira, Energia Formidável firme, cruza a faixa final, a primeira para Energia Formidável, o segundo para...